Nesse momento tão especial que nós estamos vivendo, a Lourdes vem aqui de encontro aquilo que é melhor para você. A loja está funcionando normalmente com toda a coleção nova e com cuidados redobrados. Mas também, se você prefere receber na sua casa, você ter um delivery, nós levamos a roupa até você. Nós fazemos aquilo que for melhor para você, para o seu conforto. No delivery, nós estamos fazendo 10% de desconto. Você prova a roupa, escolhe totalmente à vontade, totalmente sem compromisso. E você também escolhe a maneira de acertar. Você pode acertar no link, com o cartão de crédito ou no cheque. E tudo isso usando o desconto e em 10 vezes. Tudo isso é para o seu conforto, porque nós estamos aqui para te servir bem e te servir cada vez melhor. Coleção nova, loja linda, tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto. 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 Tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto.